Olá, nosso vídeo já vai começar. Antes, vou pedir para você se inscrever em nosso canal para ficar sabendo tudo o que acontece em Xangrande. Ah, não esquece de deixar o like ao final. É muito importante e um sinal que você gostou do nosso conteúdo. A cidade de Xangrande chegou à marca de três meses desde o primeiro caso confirmado do novo coronavírus neste domingo, dia 12. Desde então, os números só cresceram. Justamente neste final de semana, a Secretaria de Saúde informou que 1% da população xangrandense já teve contato confirmado com o novo coronavírus, através dos boletins divulgados diariamente. Com a cidade registrando 214 casos confirmados da doença, o mês de junho foi o recordista até o momento em número de casos, com 107 no total. Maio registrou 73, enquanto que abril contabilizou 18. Até este domingo, o mês de julho conta com 16 casos de covid-19. O boletim mais atualizado da situação no município aponta ainda 155 casos de pacientes recuperados. Já o número de óbitos ocorridos em decorrência da covid-19 soma um total de 11 pessoas, com mais três mortes sendo investigadas pela Secretaria de Saúde. Desde o primeiro boletim, divulgado ainda no dia 22 de março, Xangrande já fez a publicação de 113 informativos sobre a evolução do novo coronavírus no município. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.